Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a apostila de número 6, a apostila do segundo bimestre e ela tem como primeiro capítulo a termoquímica. Bom, então vamos entender o que é a termoquímica. O próprio nome diz termo de temperatura, química de calor. Porém, a gente sabe, vocês também já viram na física com certeza, temperatura e calor, apesar de se parecerem muito, são definições totalmente diferentes. Temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas e calor é uma energia. Então se ela é uma energia, ela pode ser transferida. Então voltando para a parte da química. A termoquímica é a parte da química que estuda as trocas de energia que ocorrem em uma reação química. Vamos voltar lá no primeiro colegial e vamos definir o que é uma reação química. A reação química é formada por um ou mais de um reagente, que eles são consumidos, as ligações são quebradas para formar os produtos. Em relação ao calor, existem dois tipos de reações. A reação endotérmica e a reação exotérmica. A primeira reação, a reação endotérmica, é aquela reação que só ocorre se ela absorver calor. Olha os exemplos que eu te dei. Fusão e vaporização. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido e a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ambos os processos de transformação de estado físico necessitam de um calor para acontecer. O exemplo básico que eu te dei é o gelo. O gelo para se transformar em água líquida, ele precisa absorver calor. Ou seja, eu preciso retirar do congelador e colocar em um meio que a temperatura seja maior para ele absorver o calor e se transformar em líquido. Na biologia, vocês veem bastante isso, que é a fotossíntese. A fotossíntese só acontece se tiver a presença dos raios solares. Mas isso não quer dizer que a noite ela não ocorre. Ela ocorre. Então, endotérmica, absorção de calor. Graficamente, uma reação endotérmica, você vai observar que o reagente vai estar na parte inferior e os produtos na parte superior. Então, para criar um mapa mental, é como se você conseguisse desenhar uma seta para cima. Então, se a seta está subindo, significa que você está absorvendo o calor. Uma reação exotérmica é uma reação que libera calor. Ou seja, quando ela acontece, quando os reagentes se transformam em produtos, eles liberam calor. O exemplo que eu te dei, a liquefação ou a condensação e a solidificação. Graficamente, a reação exotérmica, o reagente está na parte superior e na parte inferior a gente tem os produtos. Ou seja, você consegue desenhar, como mapa mental, uma seta para baixo, indicando que você está perdendo calor. Outra forma de representação das reações endo e exo é quando nos reagentes antes da seta, você tem o calor. E nas reações exotérmicas, você tem o calor após a seta. Ou seja, mostrando para você que quando você formou os produtos, você liberou o calor junto com eles. Falando um pouco agora sobre a energia da reação química, o conteúdo energético de uma reação química chama-se entalpia. E pela lei da conservação da energia, ela não pode ser nem criada e nem destruída, apenas transformada. Então o que significa isso? A energia que eu estou falando para você, que uma reação só acontece se ela absorver, não é que eu vou fornecer a energia para esse meio. A energia, ela já existe, né? Eu só vou transformar ela em produto e do mesmo caso numa reação exotérmica. A entalpia, ela não pode ser determinada pelos cálculos, apenas sozinha. A entalpia de cada reagente e sim experimentalmente. Então como eu só consigo determinar ela de forma experimental, eu só posso calcular a sua variação. E é igual na física, a parte do delta. A variação é sempre o estado final menos o estado inicial. Para nós na química, o estado final de uma reação química é o produto e o estado inicial é o reagente. Logo, o delta H, que é a variação da entalpia, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, nas nossas outras aulas, que existem casos especiais para calcular a entalpia. A variação de entalpia nas reações endotérmicas, ela sempre será positiva. Logo, obviamente maior do que zero. Nas reações exotérmicas, o valor da variação é negativo e consequentemente menor do que zero. Fazendo os exercícios da própria apostila, esse exercício da apostila é ótimo. Por quê? Traz tudo o que eu estou te falando. Olha o primeiro exemplo, a letra A. Você tem um calor do lado dos reagentes, logo você é considerado uma reação endotérmica. Na letra B, você tem o calor nos produtos, logo você é uma reação exo. Na letra C, você tem um delta H maior do que zero, então você é uma reação endotérmica. Na letra D, um caso especial, você tem no reagente menos 13,8 quilocalorias. Menos, menos significa que você está perdendo calor. Mas Arthur está no reagente, não importa, você está perdendo calor. A letra D está informando que para essa reação de dupla troca acontecer, você tem que perder calor. Logo, você é uma reação exotérmica. A letra E, o delta H negativo, exotérmica. A letra F, mais 241 só que do lado dos produtos, então você está perdendo calor, exotérmica. A letra G, um delta H positivo, endotérmica. E bastante atenção, porque os vestibulares gostam de gráfico. Então, na letra H, você tem um reagente na parte superior e o produto na parte inferior. Então, setinha para baixo, exotérmica. Na letra I, o inverso, obviamente, uma reação endotérmica. Bom, pessoal, esse foi o nosso início de termoquímica. Eu espero que todos tenham entendido. Muito obrigado.